Mega Drive, o passado é agora Bom galerinha, estamos eu aqui de novo E dessa vez eu venho mostrar pra vocês Ultimate Mortal Kombat Trilogia O cartucho hack mais poderoso do Mega Drive E aí, será que ele vai conseguir rodar o novo Mega Drive? Emoções fortes podemos sentir Só fazer uma apresentaçãozinha rápida pra vocês O cartucho Mortal Kombat Trilogia O hack mais top do Mega Drive O cartucho de 196 jogos em 1 do Mega Drive Que eu também vou testar ele no Mega Drive O EverDrive X7 e esse cartucho aqui que poucos conhecem E emoções fortes vamos sentir aí nos próximos vídeos aí E tá imperdível isso aqui Já no próximo vídeo do colecionador Eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com telinha LCD programável E tá imperdível esse vídeo Então bora lá, vamos testar o Mortal Trilogia No novo Mega Só lembrando aqui A TV tá desligada Eu vou ligar aqui Tá na atualização 146 do Neto Um abraço pro Neto aí Que fez milagre nesse novo Mega Drive Só pra mostrar pra vocês que está funcionando E é isso Já aparece a lista de jogos Beleza Vamos desligar E aí? Será que vai rodar um cartucho de 80 bits? Nem o poderoso Pier Solar conseguiu rodar nesse Mega Drive Mas esse cartucho aqui Emoções fortes vamos sentir Então vou colocar ele aqui Vamos lá Tá aqui E agora nós vamos lá Em 3 2 1 É, vocês pensam que querem fazer a propaganda de novo Do Imaginar Simpática é Amiga Vai Agora vai Agora eu vou sem roupa Ligamos o novo Mega Tá na emoção Tamo na contenção Apareceu as letrinhas Inicializou o novo Mega Tá todo mundo na expectativa É o cartucho Oh Emoções fortes Podemos sentir aqui Agora Apareceu o logo da cega Oh Vem comigo Prost Emoções fortes Podemos sentir aqui Agora Parece que Ai Ai Ô cuzão Gente Não deu certo não Mano Essa bicheira travou Gente Eu vou testar de novo Tirou Desligou Subiu Colocou Novamente Ligou Agora vai Com o logo O colecionador de qualidade Vem pra cima Ligou Subiu nas letrinhas Inicializou O Neto MS2 A torcida tá Tá na contenção Deixa o like Apareceu o cega Vai pra cima Pessoal já tá quase compartilhando Entrou na fase Na letra Ultimate Mortal Kombat Trilogia Tá todo mundo aí São 3 minutos de vídeo E lá vai Galerinha Emoções fortes Não podemos sentir aqui agora Only You Trilogia Não funciona Oh yes Galerinha Ultimate Mortal Kombat Trilogia O rack de 80 megabits Eles não funcionam No novo Mega Drive Já fiz o primeiro review Na internet Infelizmente No novo Mega Esse cartucho mais poderoso Não roda E Não podemos sentir mais nada Se não roda Não roda Mas valeu a tentativa Vou deixar Os parabéns aí pro Neto Que quando eu postei Na comunidade do Mega Drive O Neto falou Infelizmente Já vou adiantar pra vocês Que não roda Porque Na hora que chegar Na parte do endereçamento SD Do novo Mega O cartucho vai travar E com certeza Depois que você liga E chega nesse endereçamento O cartucho trava Realmente Então Neto Parabéns Você já sabia Da resposta Logo no começo E é isso né O canal do colecionador É cultura É novidade É curiosidade Galera que se interessar E quiser comprar o trilogia Este 196 O link na descrição Da loja Retro Gamers E do Jeremias Beleza galera E quem quiser conhecer mais De Mega Drive Ficar por dentro Desse universo gigantesco São mais de 300 acessórios De Mega Drive Nós iremos ao encontro Do mais raro Sempre assim Dessa maneira alegre E divertida De zoar Do jeito de ser Um colecionador E tem emoções fortes Aqui pra gente Sentindo esse Mega Drive Volante aqui Perfeito Mega Drive O passado É agora Este é agora O passado É agora O passado O passado É agora Meu crown E aí Eu